Música Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tukester Games Voltando aí pra vocês e pra mais um vídeo aí galera, dessa vez trazendo aí o Might No. 9 Bom galera, é um jogo que já tem nativo aí pro nosso Linux né Mas enfim, antes de eu estar comprando esse jogo aqui, eu consegui uma versão de O.D. Desse jogo e fui fazer uns testes no Play Olympics E é pra isso que eu estou aqui trazendo pra vocês meus testes aqui no Play Olympics Primeiramente, antes de tudo, eu queria mostrar pra vocês que essa é a página do jogo lá na Steam Olha aqui, ele não pede nenhuma versão do DirectX, porém ele pede um sistema de 64 bits, tá vendo? Windows 7 64 bits E na verdade ele roda em cima de 32 bits Mesmo pedindo aqui Ele não obedece, o próprio jogo não obedece ao requisito Aí era isso que eu estava querendo mostrar pra vocês aqui, tá? Então é o seguinte, vou estar trazendo os jogos aqui pra vocês rodando via Play Olympics, ok? Esse aqui é a versão de O.D. que eu consegui, eu já tenho o original Mas acabou que, como eu já tinha instalado aqui, eu preferi isso Então, como falado no outro vídeo, tá? Configurações pra instalação na descrição do vídeo Quem for a primeira vez que estiver vendo o canal É só estar pesquisando aí nos outros vídeos Vocês vão estar vendo como está instalando aí Mas não tem muito segredo não Segue mais ou menos um padrão aí Qualquer dúvida, comentários aí A gente vai estar respondendo aqui no que puder Beleza? Então vamos lá Abre o jogo aqui pra gente poder No que eu falo melhor Deixa eu ver aqui 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 Bom, então só lembrando pra vocês aqui O... Eu não joguei esse jogo ainda, tá? Mesmo que eu comprei Já está baixado aqui Mas eu ainda não comprei Deixa eu ver aqui se vai reconhecer meu controle Mas eu acho que não vai reconhecer meu controle Reconhecer melhor ainda pra mim Bom, não reconheceu no ar ainda, tá? Então vai no teclado aqui O que a gente arranca aqui Bom, pessoal Aqui então vocês podem estar vendo Eu já botei aqui no português, tá? Aqui Eu acho legal e interessante Aqui desse jogo aqui É o seguinte Ele tem o idioma dos diálogos, tá? A gente pode pôr japonês, francês ou inglês, né? Achei super interessante Aqui Aqui em cima aqui Em áudio aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Olha aqui, ó Dá pra vocês ouvir a música de fundo Eu vou dar uma aumentadinha Dá pra ligar E vira 8 bits, tá vendo? Como console de 8 bits Eu achei isso aqui muito louco Muito interessante Então eu vou manter o padrão aqui Só pra todo mundo que não conhece o jogo tá vendo Ok Não aplicar não Voltar E vem com o modo principal aqui Eu vou abrir um novo jogo Normal E vou ir desde o início pra todo mundo ver aqui Vou ver se eu consigo completar uma fase aqui não demorando muito Bem no início aqui tem muito diálogo aqui no jogo, né? Professor Vamos ver se você não tá vendo Ah, back E funcionando normalmente Muito bem Depois a gente cortar aqui E a gente já começa, tá? Um 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 Aqui no início a gente começa sem dash, começa sem nada, tá? Então aqui nós vamos aqui pro primeiro, deixa eu conferir o diálogo. Eu posso destruir o que ele quiser. Uh oh. Bech, você só absorveu as células de um robô fraco e... Meu Deus, assimilá-los? Ah, é claro que eu tenho que fazer o diálogo, mas eu tenho que dar um dash pra absorver o robô. Por que agora? Me parece que quanto mais a gente atira, mais alguém não da energia que você vai pegar disso. Eu não sei como é que funcionam esses itens, se o que dá pra poder fazer, se dá pra poder... ... Transformar alguma coisa... ... Transformar alguma coisa... ... ... ... ... O que é isso? O que é que não está acontecendo? Esses robóticos não são wildes ou estão cairando o lugar de fora! Eu estou quase morrendo aqui dentro do trabalho! Não quero entrar no buraqueiro! Não quero entrar no buraqueiro! Que burro! Vamos ver se ele vai voltar muito em cima! Dr. Sanda está me chamando! Sanda, o que é o que acontece? O que é o que acontece? O que é o que você acha que é o que acontece? Você está bem, Will? Não, ok, ok! Não, ok! Não, ok! Não, ok! Não, ok! Não, ok! Não, ok! Esses robóticos estão tão focados e estão cairando o lugar! Eu me despeguei no trabalho! Quem sabe o quanto tempo antes que eles vão entrar! Não, ok! Não, ok! Entendido! Nós já estamos em caminho! Você tenta segurar eles o melhor que você possa! Eu não entendo ainda para que você fosse essa parada ali! Traga-se! Traga-se! A jogabilidade lembra muito o Mega Man, até porque eu preguntei do jeito Saldo Equipe, como todo mundo sabe, Saldo Equipe do Mega Man, arrecadou dinheiro e fez esse projeto. Eu não sei para que você explodiu, não sei como é que gasta, só apertei as 2 de alguma coisa. Aqui, eu vou pegar o Mega Man. Aqui, eu vou pegar o Mega Man. Eu não tenho a conta, não dá. eu morri Oh Aqui vamos Aqui vamos Aqui vamos Aí vamos lá, agora deve ser um chefão ou alguma coisa assim Deve ter passado um barulho Lá, rapidamente, você deve parar antes de destruir o todo o laboratório O que é que é que é o chefão? O que é que é que é que é o seu chefão? A gente vai perder o seu chefão A gente vai perder o seu chefão ae mas ae ae aqui hoje vc o vc 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 Ai! Eu vou até lá, desculpe. O cara recupera a energia toda, mano. Não pode. O jogador é muito ruim o tipo de jogo, não dá tanta liberdade, não dá tanta liberdade. Eita! Abo no pão! Opa, a gente vai ver o cara não Vamos lá, vamos lá. Fila das unhas Bom galera, então está aí o jogo rodando Queria estar trazendo para vocês verem como é que o jogo roda no Iron Está rodando bacaninha Apesar de não estar gravando com NV Então creio que não deve ter ficado satisfatoriamente aqui não Mas fora da gravação, roda super bem Então é super simples estar instalando Espero que vocês tenham curtido Se possível deixe aquele like, compartilhe para ajudar E mais um abraço Obrigado por assistir o vídeo e valeu!